Música Sejam bem vindos a mais um vídeo, hoje irei falar todo o significado especial que tem por trás das tatuagens de Jungkook Tatuagens essas que tem gerado muitas discussões entre os ARMYs sobre o que realmente significava Então vamos ao vídeo descobrir A primeira tatuagem que foi mostrada ao público foi com as iniciais ARMY na região posterior da mão Tatuagem essa que traz um dos mais lindos significados, pois é a representação do fandom Logo acima há três símbolos de adição, fazendo a junção com a letra J Que isolada significa a primeira letra do nome Jin, J-Hope e Jungkook E junta com o símbolo de mais e a letra M, que significa Jimin No segundo dedo no indicador há uma corda, fazendo referência que BTS é igual a Rei Ainda dentro dos significados do nome ARMY, temos também a letra A, que vem invertida, formando uma letra V, que significa V, que é o nome do artista Taehyung Em seguida tem R e M, significando Nanjoon e por fim a letra Y, fazendo referência ao Yoongi Ou seja, uma linda homenagem aos ARMYs e ao mesmo tempo aos membros do BTS E ainda não acabou, na mão, na região mais abaixo do mendinho, tem-se o logo do BTS E na parte do dedo polegar um coração simbolizando o amor, a paixão pelos ARMYs, que traz o significado de Purple You Fora as tatuagens em homenagem aos fãs e ao BTS, Jungkook tatuou em seu antebraço uma frase em inglês que significa Prefiro estar morto do que viver sem paixão Essa é uma frase da música da banda Nirvana Do qual se representa o lema de vida do Jungkook desde o início de sua carreira Há também as palavras Por favor, ame-se Combinado com a flor de tigre A flor do tigre é o símbolo do ano de nascimento dele E possui o significado de ama-te a ti mesmo Que além da flor, Jungkook fez questão de escrever abaixo do desenho para uma melhor compreensão do significado Uma outra tatuagem que há na mão dele, mais especificamente no dedo do meio É um emoji simbolizando eu te amo Número 0613 Além das várias tatuagens em sua mão Outra na região abaixo do polegar Está grafado a data de debut do grupo 6 de junho de 2013 Um dia muito especial para o BTS e para os ARMYs E não poderia faltar em sua coleção de tatuagens Em 3 de janeiro de 2021 A Big Hit compartilhou um clipe de cenas das filmagens de Jungkook para o MV de On No qual vimos a imagem de um tigre no braço de Jungkook Esse tigre está ligado mitologicamente à cultura coreana O tigre particular do Jungkook é um tigre em forma da península coreana Depois que sua música Solo My Time foi lançada em 2019 Acredita-se que Jungkook tenha a tatuagem de um relógio Por representar o tema da canção onde ele canta sobre crescer no centro das atenções E tentar encontrar o seu lugar novamente em My Time Jungkook ainda não mostrou completamente o seu braço Portanto, tem sim muitas tatuagens que ainda não conhecemos Mas tenho certeza que não irá demorar até ele nos revelar tudinho O vídeo foi esse Se gostou já deixa o seu like Se inscreva e compartilhe o vídeo Comente bastante para a gente saber o que você está achando dos vídeos Até o próximo vídeo